Você já pensou como listar todos os arquivos de uma pasta aqui no Excel de forma automática? Se você ficou curioso, se você quer aprender, se isso vai resolver o seu problema, então segura aí que depois a vinheta eu vou te mostrar passo a passo em detalhes como fazer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esta aula. E na aula de hoje você vai aprender um recurso incrível, que logo mais vamos mostrar passo a passo. Só que antes de mostrar esse recurso, eu gostaria de mais que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito, e tocar no sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te notificar sempre que nós lançarmos uma aula nova. E se você quer aprender realmente Excel, Power BI, Planíquias e Google de verdade, então você deve seguir esse passo, se inscrever e tocar no sininho. Também nós gostaríamos que você curtisse essa aula, desse um like, tá? Agora mesmo pode dar um like e comentar se o que você achou dessa aula. Enfim, nos ajude com a sua opinião, nos esse feedback, que é sempre muito bem-vindo, tá legal? Então agora a gente vai tratar de fato do que a gente precisa, que é listar o conteúdo de uma pasta aqui no Excel em formato de texto. E pra isso a gente vai fazer o seguinte, eu tô com essa base aqui, vamos supor que alguém falou o seguinte, ó, Edson, eu quero saber qual que é o conteúdo do primeiro dia da aula, aí eu vou listar pra ele aqui. Só que eu não quero ficar escrevendo cada um dos conteúdos, ou copiar e colar lá no Excel isso aqui, porque eu perderia um pouquinho de tempo, ainda mais se eu tivesse mais informações, tá legal? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar dois truques bem legais que o Excel nos proporciona, pra que a gente possa fazer uma listagem desse texto de maneira bem simples. O primeiro passo é você copiar esse endereço, então você vai copiar tudo isso, ó, clicar na barrinha, dar um ctrl c, ou clicar com o botão direito e copiar. Agora que estamos de volta aqui no Excel, nós vamos em qualquer célula, você pode escolher qualquer local, você vai simplesmente colar aquele endereço que nós colocamos, aquele caminho, ó, c, dois pontos, enfim, todo o endereço que nós acabamos de copiar, e aí no final você vai colocar uma barra investida, tá bom? Asterisco, pra dizer que você quer listar tudo, o ponto, e aí depois desse ponto, você vai listar o tipo de arquivo que você gostaria. Por exemplo, nós estamos fazendo pro Excel, mas valeria também pra qualquer outro tipo de extensão. No caso do Excel, nós vamos colocar a extensão xlsx, mas se ele tivesse arquivo de macro, nós iríamos colocar xlsm, tá? Se tivesse um arquivo em RAR, você colocar a extensão RAR. Se for, por exemplo, um arquivo de vídeo, você quer listar os filmes que você tem ali, você vai colocar .mp4, se a extensão de lá for mp4. Mas como nós queremos listar exatamente tudo que tem ali, por mais que sejam somente arquivos do Excel, nós vamos colocar o acerisco dizendo o seguinte, Excel, eu quero que você liste exatamente tudo que tem dentro daquela pasta. Se tiver arquivos independente da extensão que for, você vai listar aqui pra mim. Mas lembrando, se eu quisesse exclusivamente os arquivos do Excel, eu iria colocar a extensão xlsx, beleza? Mas eu vou deixar xlsx, vou dar um Enter e OK. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar mais uma vez nessa célula, venho aqui na barra de fórmulas, não, na barra de fórmulas não, na guia fórmulas, e eu vou definir o nome, tá? Vou definir o nome pra cá. Vou clicar aqui em definir nome, e aqui em nome eu vou dar o nome de lista, tá? Vou dar o nome de lista. Então, essa célula, sempre que eu chamar lista, ele vai chamar esse conteúdo aqui. E aqui embaixo você tem um detalhe muito importante, em refere-se a... Ele já está com a referência da célula, que nós colocamos o conteúdo, que é a célula que está na planilha 1, B2. Mas eu vou colocar o nome arquivos, exatamente, arquivos, no plural. Arquivos. Vou abrir o parênteses e fechar o parênteses aqui no final. Você pode colocar maiúsculo em minúsculo, mas tem que ser exatamente esse nome, arquivos. Agora você vai dar um OK. Aparentemente nada aconteceu, né? Mas a gente vai continuar e você já vai entender o processo que nós fizemos. Mas antes de seguirmos exatamente para o resultado final, nós vamos precisar do auxílio de duas funções. A função índice, que vai ser a função responsável por fazer essa listagem, mas também da função lin. Por quê? Porque a função lin é uma função que retorna pra mim um número. E que número? Nesse caso, se eu não coloco nenhuma referência, ela retorna o número da linha que ela está nesse momento. No caso, é a linha 5. Mas eu posso também colocar uma referência aqui dentro. Por exemplo, a célula B1. Como eu coloquei B1, ele vai trazer pra mim o número 1, que é o número daquela referência dessa célula. Então é isso que a gente vai utilizar. Como? Eu vou colocar aqui embaixo e vou abrir a função índice. E aí, qual que é o nome do arquivo que nós temos? Lista. Eu pego aqui lista. Ponto e vírgula. O número da linha. Qual que é o número da linha? Eu vou colocar linha. E vou dar uma referência de qualquer referência, mas que seja da linha 1. Por exemplo, A1. Vou fechar os dois parênteses, porque nós alinhamos duas funções. Eu vou dar Enter. Ela que o H traz o primeiro nome do arquivo. E agora eu vou arrastar aqui até embaixo pra obter os demais nomes, tá? Eu tenho 10 arquivos. Eu sei. Se eu arrastar um pouco mais, ele vai dar o erro de referência, porque não tem a informação. Eu posso usar a função se erro pra tratar isso aqui e tal, mas eu não quero. Eu já sei que eu tenho 10, eu vou deixar até aqui. Então, de uma maneira simples, eu tenho as informações sobre o conteúdo que tem naquela célula, tá legal? Então, essa foi a primeira maneira que nós temos pra listar o nome de arquivo de uma pasta do Excel. E agora nós vamos utilizar uma outra maneira também bem simples, de fazer a listagem dos arquivos de nossa pasta. Eu vou criar uma nova planilha, tá bom? Eu vou fazer isso através de um recurso bem legal. Eu venho aqui através da guia dados e vou procurar nas opções em obter dados e aqui de arquivo eu vou procurar a tabela. Talvez aprendendo a sua versão, possa ser que esteja um pouquinho diferente, mas você pode procurar que você vai achar essa opção de obter dados da pasta, né? Eu falei da tabela, mas é da pasta. Então, eu venho aqui, vou procurar pela minha pasta de arquivos. Então, nesse caso, eu vou pegar essa mesma pasta que a gente está trabalhando, que é dia de exercício 1 e vou abrir. O Excel vai me mostrar essa listagem dos arquivos que eu poderia fazer uma importação e poder trabalhar. Se eu clicar aqui em transformar, ele vai lá pro PowerCred e a gente vai ter que dar uma trabalhada. Mas esse, nesse caso, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é simplesmente ter a listagem dos conteúdos. E se você observar, a gente já tem aqui. Portanto, eu vou clicar simplesmente em carregar, tá bom? Ele vai pro nosso Excel e lá depois eu trato, tiro as colunas que eu não quero e pronto, tá tudo certo. Vou clicar aqui em carregar. Pronto, já tenho aí minha listagem. Nesse caso, eu não quero essas outras informações. Então, eu vou selecioná-las, clicar com o botão direito e excluir. Mas eu já tenho também a listagem dos conteúdos da minha pasta. Então, essas foram duas maneiras bem simples. Nós utilizamos pra listar o conteúdo dos arquivos de uma pasta do Windows aqui no Excel. De maneira bem simples. Existem outras maneiras? Sim, existem. Se você souber, inclusive, pode comentar aqui. Algumas que eu considero até mais complexas. Essas é que eu considero bem mais simples. Por isso, eu trouxe aqui pra você. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, também sobre Power BI, não deixe de clicar no link que se encontra aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo. E você vai ser direcionado pra nossa página de cursos. Nossos cursos são excelentes. Contém uma didática incrível. Planilhas pra você baixar e acompanhar junto com o professor. Suporte exclusivo aos alunos. E certificação ao final. Além de vários bônus que você pode conferir clicando no link, como eu já falei, aqui na descrição do vídeo. É bem legal. Eu aguardo você lá. Vai ser um prazer ter você no nosso time de alunos. Um abraço e até a próxima.